A palavra que está em evidência ultimamente, não só na nossa região, mas no mundo, é sustentabilidade. Esta semana comemoramos o Dia da Árvore. Estamos ao lado do engenheiro florestal para saber qual a importância também de, na atualidade, conservarmos as árvores nesta selva de pedras que são as cidades hoje. Hoje podemos falar que a árvore hoje em dia é um sinônimo de riqueza, um sinônimo de sombra, um sinônimo de água. E podemos dizer também que ela hoje está sendo muito agredida, tanto quanto o grande produtor, até mesmo pelo pessoal que mora na sua residência, que hoje está tirando sua árvore por motivos banais. E, infelizmente, o meio ambiente está totalmente degradado. Degradado porque uma pessoa hoje vai querer fazer um serviço na sua casa e quer cortar a árvore sem a pobre da árvore, não ter condições físicas de ficar na calçada. Ou seja, tem que ter mais consciência hoje, porque vivemos em uma cidade onde o clima já não favorece para chuvas. A climatologia da nossa cidade é extremamente alta, com temperaturas chegando até 40 graus. Então, a árvore já é um sinônimo de pura sustentabilidade. Por quê? Porque ela nos traz a sombra, certo? Engenheiro, e com relação ao nosso dia a dia, o que nós podemos fazer para mudar um pouco essa triste realidade? Aí é a consciência do ser humano. O ser humano, se não tiver a consciência de que a árvore não é o sinônimo de sujar a calçada, se só ver essa questão de sujar a calçada, não está rachando a calçada, está quebrando, você tem que fazer da maneira correta. O que seria fazer uma solicitação junto ao órgão ambiental do município, para que o técnico possa sanar a sua dúvida para tentar não retirar a árvore. Possa fazer uma poda e deixando mais esse pensamento de querer somente cortar a árvore. Uma cidade mais arborizada é uma cidade melhor para se viver. Qual a árvore que você indica para a população poder plantar e também cuidar? Olha, vejamos. Aqui em Cajazeiras está sendo cultivado o plantio exacerbado do ninho indiano. Ao meu ver, eu não aconselho, apesar de ela ter um rápido crescimento, uma boa sombra, mas ela é uma árvore exótica. Essa árvore exótica já é trazida de outro país para cá. Ninguém sabe como é que ela é lidada lá. O que é mais aconselhável são as nativas, ou seja, o IP, o juazeiro. Só que fica aquela dúvida. Como a gente vai plantar um juazeiro ou um IP se ele cresce de forma exacerbada? Desacerbada, né? Então, justamente, a pessoa deveria procurar o órgão ambiental do município para verificar qual árvore seria ideal para cada local. Inclusive, nós temos alguns locais em Cajazeiras que tem o plantio do cacto, da palma. São plantas da nossa região e que sobrevivem mesmo no forte calor, na falta de chuvas, mas elas permanecem. É, quanto a essas espécies de cactáceas, já é mais para um lado ornamental da cidade, né? Que embeleza as praças, os canteiros que tem na cidade. Que o ideal era a população se juntar a essas outras que já implantam as cactáceas, porque elas não necessitam de muita água e também embelezar mais a cidade com a planta que é característica da nossa região. Podemos dizer que Cajazeiras é uma cidade verde? Infelizmente, não. Infelizmente, não, porque o pessoal ainda tem essa consciência de que calçada suja é para derrubar a árvore, né? Quebrou calçada, está rachando calçada, quebra a árvore. Infelizmente, a nossa cultura é somente de destruir, de cortar as árvores. E sem uma experiência prévia ou então até um conhecimento prévio se ela pode ser derrubada ou não. Ou simplesmente uma poda já resolveria o caso. Atenção, não, porque o pessoal ainda tem que ser derrubada ou não. Atenção, não. Atenção, não.